Fala rapazes, voltamos de novo. É uma paradinha aqui pra esticar a perna que... Tava foda. Aproveitamos pra tirar uma foto aqui na cachoeira. Bora, João! Tava foda. Tava foda. Tava foda. Tava foda. Tava foda. Tava foda. Vamos lá. 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 Só que paisagem cara. Só a natureza mesmo fazer isso. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.